uma codorna consome em média de um quilo de ração inteiro de vida dela de 0 até 45 dias ela consome um quilo de ração em média então ele vai ser de acordo com o preço que você vende a codorna entendeu e o preço que você tá chegando pra você a ração pra mim aqui chega em média de r$ 1,50 1,40 às vezes até 1,80 mais o valor do pintinho que vai para 80 centavos vai para 2 reais em média 2 reais 2 reais 20 uma codorna então o que passar disso aí é o que você vende como é vende com 3,50 uma codorna com 45 dias em média então me sobra aí em média de r$ 1,50 1,20 de lucro por codorna se você tem 100 codorna você vai ganhar R$ 120 de média se você tem 1.000 codorna você ganha R$ 1.300 aí pessoal sobre isso aí é o preço que ela fica para vocês aí aí vai ter mais embalagem energia isso aí fique em média de um real por codorna que você vai ganhar de lucro entendeu por isso que é viável que você crie em quantidade quem cria 100 tem lucro de 100 quem cria 1.000 tem lucro de 1.000 mas sem lucro muito raro você ficar entendeu é trabalhando certinho é vitaminando ela comprando sempre vitagudo ou vitaminase que é uma razão que eu mais uso aqui é ração balanceada para iniciar ou iniciar o crescimento em gorda e postura se vocês tiverem para postura você vai ter um lucrozinho bom com certeza hoje em dia posso garantir a vocês que o melhor ramo para se trabalhar hoje é codorna entre outros frango dá para tirar um lucrozinho mas você ganha em média de R$ 7,00 por galinha em quatro meses aí você vai dividir quatro sete dividido por quatro vai dar em torno de R$ 1,50 por galinha entendeu entendeu em quatro meses você vai estar tirando R$ 1,50 por mês cada galinha se você tiver mil galinhas você vai ganhar R$ 1.000 por mês dessas mil galinhas se você tiver 100 galinhas vai ganhar R$ 100 por mês em cada galinha não um lote de galinha não cabe não então é isso aí pessoal quem não for inscrito se inscreve no canal dá uma força aí compartilha qualquer informação aí é só deixar a mensagem aí vou deixar o meu WhatsApp no link desse vídeo para que vocês possam ligar para mim se querer comprar codorna ou galinha de codorna gigante codorna mista é só chamar que eu atendo qualquer hora viu muito obrigado deixa seu joinha aí e se inscreve no meu canal valeu pessoal